E aí, bem-vindo ao Joy Chicks! É, isso que eu estava esperando, vou falar. E mais Metal Sonic Sissis. Já fui. Não dá mais. Não, dá sim, naquela parte, deixa. Eu me matei num lugar mais. Sério, esse sangrento aí não ajuda nada. Droga! Não tem um raio que fica passando, não tem essa parte aí e meu... Não! Isso nunca tinha atrapalhado, poxa. Foi rápido esse, não foi? Renasce pra acabar logo. Puxa. Eu vou um pouquinho mais pro lado, só pra aquilo não atrapalhar mais. E aí, vamos esperar o Metal Sonic. Caraca, tem uns buracos no teto que se você voar muito alto te atrapalha. Já fui. Eu atravessei o choque. Não, você tomou dano. Você tava invisível, não tava? Sei lá, não tô entendendo mais nada. Você não viu isso não, viu? Eu vi você afundando. Foi tão estúpido. Saúde pra mim. Ué! Cê é violenta. Jouca roubando. O que eu senti? Você vai. Com o sentido. Eu pedi. Eu perdi. Eu perdi. Não. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Qual o sentido do início dessa corrida? Porque o início dela não vai mudar em nada Não vai mudar em nada Já era Que ferro Ai que bicho chato Calma, só tem uma forma Saca o Sonic? Uhum Acho que tá muito perto do microfone Uhum Sua voz tá saindo toda estranha E agora? Agora melhorou É, não dá pra jogar com o Sonic Eu desisto da minha vida Parque? Parque? O que você ficou agarrado aí? Eu voltei pra pegar o negócio de velocidade Cadê ele? Cadê ele? Droga, eu nunca acerto onde ele vai fazer o buraco Cara, tem essas paredes de laser também Caralho, eu tenho isso Pelo menos cai Caralho E essa música destrói tudo ainda Caralho, bati na parede Já, já Você não tá me ouvindo não? Tô, só que eu morri Tá procurando lugar pra se matar? Tô Sei como é, sei como é Às vezes eu faço isso na vida real Não, pera Não, pera, o que? Essa mãe vai ver isso Espero que ela ria muito Uma coisa que ajudaria bastante É se eu decorasse onde o Metal Sonic faz o buraco Quando ele quebra a parede de espinhos lá na frente Isso! Não adiantou muita coisa Você voa muito alto É, eu quase bato lá embaixo Vai voando só Aqui, só Caralho Merda! Meu Deus! Ok Como assim é um checkpoint aquilo? Então Por problemas técnicos Nós e o Joysticks decidimos Que vão se pular esse boys É É difícil dizer Você concorda, Jefferson? Concordo Então no próximo episódio Joysticks O último Que eu espero que seja mais fácil Pelo amor de Deus Adeus